No final do mês passado, a vida de um trabalhador autônomo mudou completamente após ele sofrer um acidente de trânsito. Isso foi na rodovia a L101 Norte, entre Maceió e Paripueira. Sem ter mais o meio de transporte que usava para trabalhar, o Joadab criou uma vaquinha online para tentar arrecadar dinheiro e consertar o carro. A reportagem é do William Stavares e a gente acompanha agora. Ao retornar de Maceió, Joadab sofreu um grave acidente, quando o carro que ele dirigia bateu em dois cavalos que estavam soltos na pista em Paripueira. Com o veículo destruído, ele tem encarado muitos prejuízos financeiros e não está conseguindo pagar o aluguel da casa em que ele mora com a família. Até então, nós estamos desde o dia 25 sem pagar o aluguel. Semana passada eu consegui um dinheirinho indo para Maceió, ainda deu para pagar uma água, uma energia, mas então a casa desde o dia 25 está atrasada. Para consertar o carro, ele precisa de 13 mil reais. Uma vaquinha virtual está disponível na internet, mas até agora o dinheiro arrecadado não é suficiente para acabar com este sofrimento. A minha cunhada junto com a minha esposa tentou, a gente fez o seguinte, vamos fazer uma vaquinha, que essa vaquinha pode ser que a gente consiga ao menos o valor do carro, ou chegue perto, para a gente comprar outro carrinho do meio ano, assim, que dê para a gente botar as coisas e tocar a vida para frente de novo, não parar, né? O acidente foi registrado na madrugada do dia 25 de julho deste ano, neste trecho da L101 Norte. Segundo a vítima, a iluminação nesta região não é boa e isso dificulta a visibilidade. Foi na áreazinha que é mais escura. E assim, tem que ter essa fiscalização de animal, porque assim, foi comigo, né? Assim, tarde no carro, estava protegido do ferro. Imagina, foi um casal vindo de um trabalho, porque assim, então, quem anda essas horas ou está vindo do trabalho, né? Ou tem algum compromisso na rua. Se fosse um susto numa moto, rapaz, eu acho que teria morrido. Outros motoristas também têm esta mesma opinião. É importante frisar que os senhores, os proprietários de animal, têm mais cuidado com os animais. O animal não tem culpa, mas o proprietário em si, do meu ponto de vista, tem. Então, são pessoas que estão dirigindo, que vêm do trabalho, né? À noite, com sua família. E está aí os prejuízos. Infelizmente, muitas ocorrências que envolvem animais nas rodovias alagoanas são registradas. Nos cinco primeiros meses de 2024, por exemplo, o SAMU atendeu quase 70 vítimas de acidentes deste tipo. Isso acende um alerta e mostra que no trânsito, vários fatores contribuem para a segurança de todos. É fundamental se trabalhar, principalmente nessas áreas urbanizadas, a questão da iluminação, proteção do pedestre, calçada, controle de velocidade, uma série de fatores por conta desse grande fluxo que tem, porque são características de via urbana e não mais de via de rodovia. Enquanto as coisas não se resolvem, Joadab luta para trabalhar honestamente. Mas ele precisa do apoio de todos para sair desta situação. É uma ajuda mesmo que eu peço a vocês, que Deus toque no coração de vocês, que vamos botar essa vaquinha para frente aí, que eu consiga sim comprar um carrinho, para quando depois eu comprar, eu postar, agradecer. E primeiramente a Deus que eu vou conseguir, porque eu não desanimo não.